Olá, boa tarde. O SBT Meio Dia desta terça-feira começa com esta cena flagrada pelas câmeras de segurança de um sacolão no fim de semana. O caso aconteceu no bairro Ingleses, na capital, e está causando indignação. Os pais acreditem e ensinam o filho a roubar. Uma criança entrando no mundo do crime, incentivada por quem deveria educar. A polícia da capital está empenhada em localizar os pais do garoto que aparecem no vídeo roubando o dinheiro do caixa de um hortifrute. Nas imagens é possível ver o momento em que o pai distrai a funcionária, enquanto a mãe abre a gaveta do caixa ao lado e manda o filho pegar e esconder o dinheiro. Em seguida, ela fecha o caixa e eles deixam o estabelecimento.